e fala galera do YouTube tá começando mais um vídeo do nosso canal sempre em alta astral hoje eu vou ensinar para vocês esse caseado aí que vocês me pediram no canal mas antes da gente ir para nossa vídeo aula do caseado eu vou pedir para que vocês se inscrevam no canal Nubia Cruz crochê se inscrevam também no canal de receitas para me ajudar Nubia Cruz receitas eu vou deixar o link do canal de receitas na descrição do vídeo de hoje é isso agora a gente vai para a nossa frase do dia que é a seguinte mesmo que o caminho seja difícil de percorrer com determinação tudo será alcançado é isso aí galera do YouTube Bora para nossa vídeo aula Bora pessoal começando aí os nossos trabalhos para fazer o nosso caseado aí no nosso paninho nosso biquinho de pano de prato hoje eu vou ensinar o caseado gente aquele que vocês me pediram tá que é diferente do tradicional eu vou ensinar para vocês eu vou precisar de uma linha é a outra que eu vou utilizar essa princesa porque eu gosto bastante de usar essa porque ela não desbota pode ser a Lisa da Círculo também é legal para fazer uma linha de biquinho de pano de prato ou outra linha da preferência de vocês eu comprei nessa cor amarelo ouro que é para combinar com esse detalhe aqui uma graça esses pinguins né gente olha só agulha 1.75 uma tesoura um isqueiro para poder queimar as pontinhas aí do nosso trabalho vamos lá pessoal eu vou começar meu biquinho por aqui ó tá eu coloquei meu paninho assim vou começar por este cantinho aqui eu vou pegar o meu fio e eu vou pegar a minha agulha aqui neste cantinho eu passo meu fio e dois nozinhos eu ponho de novo novamente no mesmo buraquinho e trago meu fio para cá e passa aqui a gente ó passa aqui por baixo e uma laçadinha e pronto tá bem preso aqui já eu vou pegar o meu comecinho aqui do meu caseado aí eu faço uma duas correntinhas nesta pontinha aqui gente com a minha agulha eu vou furar aqui o meu paninho para poder passar se eu não conseguir furar eu posso pegar uma tesoura da pontinha fina e furar tá gente fazer um furinho para poder passar para ficar bem preso para a gente eu vou usar a tesoura porque como esse meu paninho também ele é muito grosso então vou fazer aqui ó pegando aqui nessa parte de trás aqui assim ó do meu paninho da minha viradinha e vou furar um pouquinho aí eu pego a minha agulha fica mais fácil tá gente que esse paninho ele é grosso aí eu pego aqui onde eu furei com a minha tesoura trago meu fio e faço um ponto baixíssimo tá fiz um ponto baixíssimo ficando assim aí eu venho e faço uma duas correntinhas e vou fechar aqui ó gente porque aqui eu quero fazer um quadradinho tá porque a minha virada e aí eu fecho ficando assim para ficar bem bonitinho aí eu fecho ficando assim um quadradinho bem bonitinho bem caprichado aí aí agora eu viro para cá porque nós vamos trabalhar normalmente essa parte aqui do nosso paninho nós vamos trabalhar toda ela bom então vamos lá eu vou ensinar para vocês o caseado que vocês gostaram aí muita gente pediu então a pedida aí de vocês olha gente eu tô com a minha agulha assim eu passo aqui por baixo do meu caseado que por trás ó meu caseado aqui vou dar uma distância linha e vou trazer meu fio para cá cruzando como se fosse um x um x tá gente aí eu dou uma laçada e trago aí eu faço uma duas correntinhas no mesmo pezinho aqui ó onde eu fiz esse esse ponto eu trago meu fio e aí gente às vezes engancha aqui porque ele é todo bordado esse paninho então vamos fazer devagarzinho com delicadeza para não aí eu trago meu fio dou uma laçada e puxo ficando assim aí eu venho com a agulha aqui por baixo por trás do meu ponto dou a mesma distância mais ou menos tá que eu dei no primeiro porque o caseado ele tem que sair mais mais ou menos igual a gente eu não posso fazer um um espaço grande outro espaço pequeno eu tenho que ir calculando né aí fiz o meu x ó puxei para cá pegar o meu ponto eu dou a laçada e tiram ficando assim aí eu faço uma duas correntinhas eu venho no mesmo pezinho puxo e puxo meu fio e eu venho no mesmo pezinho puxo meu fio opa gente desculpa aí gente que eu tô hoje em mim a e aí 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 tá vocês tão vendo como ele tá ficando naquele formato diferente bonitinho então vamos lá eu passo a minha agulha por aqui dou a mesma distância e puxo minha linha e aí por trás ó gente pra formar um x e aí ou a laçada e tiro é fácil gente vocês tão conseguindo será quem tiver conseguindo quem achou que eu vou ensinar mais um pedaço tá quem achou que conseguiu que deu certo que foi fácil ou se tem dúvida é só falar aí nos comentários nesse vídeo de hoje tá gente porque eu quero que vocês aprendam então se tem gente com dificuldade aí eu venho de novo outro dia ensinando outro biquinho e ensino de novo o caseado olha aí gente vamos lá de novo mais um pouquinho vamos treinar duas correntinhas vem aqui ó furo meu pano no mesmo buraquinho aqui puxo meu fio tiro vem aqui por trás furo meu pano puxo meu fio fazendo um x e tiro as duas laçadinhas uma duas correntinhas sempre duas correntinhas né gente já sabe né furo aqui no mesmo pezinho suspendo dou a laçadinha e tiro as duas vem aqui por trás vem aqui furo meu pano faço meu x tiro os dois uma duas correntinhas furo no mesmo lugar suspendo tiro as duas laçadinhas venho por aqui ó fazendo um x trago meu barbante pra fazer o x barbante não né gente fio fazendo x dou a laçadinha e tiro uma duas correntinhas aqui furo dou a laçadinha e tiro passo a minha agulha vou pra trazer meu fio fazendo um x dou a laçadinha e tiro as duas ficando assim gente olha aí o nosso barradinho como tá ficando lindo muito lindo esse caseado né gente muito lindo mesmo então vamos lá mais um pouquinho duas correntinhas furo tiro a agulha agulha por trás puxo o fio fazendo um x e tiro uma duas correntinhas furo meu pano estão gostando aí do caseado então tá aqui gente eu fiz um bom pedaço ensinei bem devagarzinho pra vocês quem tiver dúvida volta o vídeo então é isso eu vou casear todo meu pano de prato e vou voltar com ele pronto pessoal eu não fiz o paninho todo ainda porque eu me lembrei que quando chegasse aqui nessa parte aqui eu tenho que ensinar pra vocês também como faz a viradinha pra vocês saberem trabalhar os cantinhos né então tá aqui olha eu tô aqui quase terminando essa parte então vamos terminar juntas que é pra vocês que é pra vocês não terem dúvida então fiz duas correntinhas aí venho nesse mesmo buraquinho aqui tiro opa aí venho aqui o x a gente vai fazer daquele mesmo jeitinho que fez lá no começo vai fazer aqui nessa virada olha aí eu vou furar bem aqui porque aqui já é a minha a minha dobrinha aqui do meu pano então bem neste cantinho aqui aí eu puxo meu fio vou laçada tiro os guias ficando assim tá gente ó gente pra quem tem curiosidade fica desse jeito atrás trabalhar do nosso caseado aí eu pego a minha tesoura faço a mesma coisa que eu fiz lá daquele lado pego aqui meu paninho e furo furo só essa parte aqui ó de trás tá gente pra poder passar o nosso fio e furo furei aí eu faço uma duas correntinhas passo a minha agulha trago o meu fio por dentro do buraquinho que a gente fez opa acho que foi um buraquinho muito apertado deixa eu colocar um outro ficando assim agora eu viro o meu paninho eu viro o meu paninho vou virar assim faço uma duas correntinhas certo fiz duas correntinhas aí eu vou neste pezinho aqui ó da virada eu faço eu faço o meu quadradinho né tá vendo gente como eu faço o quadradinho da virada aí agora eu dou sequência normalmente aí no nosso caseado eu pego aqui a minha agulha passo aqui por trás furo dando uma distância mais ou menos assim trago meu fio fazendo um x o meu x deixa eu puxar de novo gente faço meu x ok aí eu faço uma duas correntinhas por aqui tira as duas por trás dando distância e assim eu vou trabalhar o nosso caseado tá gente vamos lá trabalhar toda esta parte aqui do nosso caseado toda essa ficando desse jeito pessoal deixei pra finalizar junto com vocês aqui ó então aqui eu já tô terminando pessoal fiz duas correntinhas aqui daí eu furo do paninho aqui puxo pelas duas passo por baixo aqui e fecho aqui ó agora eu faço uma duas correntinhas aqui fecho com ponto baixíssimo termino meu caseado agora eu corto aqui o barbante corto meu barbante não né gente corto meu fio aqui cortei meu fio aí dou a laçadinha e arremato agora a gente vai cortar e queimar as pontinhas gente pra não desfazer o nosso trabalho e eu vou ensinar só o caseado hoje quando for outro dia eu vou ensinar um bico bem bonito aí pra vocês um bico mais sofisticado então aqui eu já dei uma laçadinha deixa eu dar outro nozinho pra ficar mais preso mas esse tipo de fio eu tenho que queimar ele cortar e queimar pra ele não desmanchar o trabalho então eu corto aqui e venho com o meu cuidado com o isqueiro tá gente pra vocês não se queimarem eu venho com o meu isqueiro aqui ó e aperto porque ele queima e cola aí não vai desmanchar mais a mesma coisa com esse fio aqui do início que a gente foi quando a gente começou o nosso trabalho aqui eu passo o meu fio e dou um nozinho corto aqui e queimo também gente queimo e aperto dá uma que fica como uma colinha tá pronto tá pronto o nosso paninho gente o nosso caseado aí o nosso paninho tá todo pronto o pessoal tá todo pronto aí olha que lindo que ficou o nosso caseado gente olha casei aqui na lateral fazer aqui tudo ok né gente agora é o seguinte em outra videoaula eu venho ensinando pra vocês o biquinho não ficou uma fofura o nosso caseado gente olha só que lindo né vocês gostaram espero que sim quem gostou dá joinha aí no canal não se esquece de se inscrever se inscrevam também no canal de receitas pra me ajudar Nubia Cruz Receitas eu vou deixar o link do canal de receitas na descrição do vídeo de hoje tá bom abaixo da descrição do vídeo de hoje é isso um super beijo fiquem com Deus e até a próxima tchau pessoal tchau 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 Obrigado.